um e aí eu falei no rio grande do sul uma negócio alaga rapidamente aí ó falei mas esse negócio dá certo e agora aqui a gente faz ele aqui ó deixa eu ligar aqui ó você fica de um quadro não para cá não é acho que é reto galera eu não vou pisar nessa água meu embora opa foge do pantonim se vai dar merda e que que é isso opa entrei na casa que eu burlei o sistema opa Vou ler, vou ler, vou ler A porcaria da tempestade inundou novamente a área Não sei bem quais são os danos Mas alguém esteve novamente junto à cripta Provavelmente foi o Dino O Dino? O Dino? O louco, meu Inclusive, abraço pro Matheus Ramondino aí, entendeu? Aí foi por onde eu vim, cara Eu vim Cala a boca Nossa, vai dar merda, mano Essa água tá batendo na cintura, velho Vai mudar Aqui tá falando que é jacaré, ó Vai não dar? Vai não dar Fudeu Quem que vai puxar aí? Zé jacaré, velho Vai, vou puxar Jacarezão vai pegar Vai pegar Olha onde a água tá batendo, moleque Caralho, o cara tá voando Você viu, mano? Parecia aquele vídeo do cocielo voando com a vassoura Nem dá pra ver os capeta na água, mano Na hora que ele pegar só vai ser uma Ó, tem um bagulho em vermelho ali, ó Aí, ó, tá pegando fogo aí, ó Aqui, ó Botaram fogo na carroça Eu acho que tão assando jacaré, mano Nossa, é só enfeite, galera Aqui, ó Encontra um caminho através do portal Tá no tab Tem que achar o portal, tio Do nether, mano Tem que pegar o obsidian Atenção Eita porra Pegou O que é isso, mano? Agora pegou Nossa, velho Tremeu tudo Caralho Ó o bichão indo embora ali, ó Pegou o Marco O Marco lá no teu pé, ô capeta Opa, mãe Jogou o cara lá no alto, mano Parecia o boi bandido, mano Nossa, tá rodeando Tá rodeando Ajudeu aqui, ó Tô na frente Tá rodeando Tá rodeando Tá porra Mano, eu tomei dessa porra, velho Jogou, você não queria cair em cima daquela árvore ali Eu queria Eu vou tentar Eita porra O que é isso? O cara tá voando O que é isso? O cara é um bruxo, mano Caralho Ó, saúdem o rei Saúdem o rei O rei pingola Caralho, cara Vai, vamos pra lá Caramba, o cara é diferenciado mesmo, hein Eita porra Que que é isso? É um macaco aqui, velho Macaco? Não, não, mano É um cara sem cara, mano Ó Esse era um macaco, cara Por que ele tá se grana no pé? Parece o Cesar O Cesar? Me dá Não! Opa, que barulho que é esse? Ai, que que é isso? Ai! Caralho, anaconda Que isso? Sai daí, mano Gente, me comeram Ai, tá aqui em mim Pegou eu Fala tu, uma linguada dessa no cu Reanima o Marco Reanima o Marco Me mataram Caralho, mano Esse cara colocou até anaconda, velho Reviveu, reviveu Meu jogo bobo Que escuga isso aí, mano Aqui, ó Aqui, ó É, aqui mesmo Pera aí, deu uma batalha aqui, ó Nossa, meu Olha esses raios Pô, é difícil, nono Você quer que eu passe de primeira? Passei Opa, deu uma lagalha Ah, tio Morri, mano Morri, mano Chegou Pegou Ai Ah, mano Pegou o Jão Olha, olha a chupetinha Parece uma glande, mano Essa porra, velho Não mora Olha, olha, olha Olha, o homem até tá seco ali, ó Tô desmaiado, Speeder Biker Olha Saiu pulando É pra cá, ó É outro caminho, mano É outro caminho É Quem disse que não tinha nada? Ai, caralho O bicho em pé ali, velho Ele tá aqui na frente, ó Ai, caralho A sanguessuga atravessou o bagulho, velho Puta que pariu, galera Tá cheio de sanguessuga agora do outro lado aqui, mano Onde você tá, Duzinho? Do outro lado Morri Do outro lado da onde? Da cerca, cara Onde tem a casa do Daryl Nossa Morri Morri já era Tá no finalzinho Tem sanguessuga aí, viu? Agora do outro lado, mano Joder, meu irmão Tem nada aqui, não Uai Só eu que me fugi, então? Ah, vai tomar no cu o jogo de cor Eu vou testar agora Pô, nem vou te contar O que é que tá acontecendo Com o Marquinhos Manekin Challenge É nada Ah, o cara deve tá mexendo o seu ar Ah, lógico Não tem nada pra fazer aqui, mano Já abriu de grey e tudo Volta com os caras Ah, e morrer lá Sem fazer nada? Não, aí não dá Mas tá fazendo o Manekin Challenge aí, meu? Ah, comprou Tá aberto aqui, gente Tava aberto? Não Não Aqui ele virou os Flynn lá, mano Abriu a comporta Tá vendo, Duzinho? Era só ter pensado, irmão Eu acho que não é pra cá, não, meu Eu acho que tem que ir reto Será que é ir reto? Puta, não é aqui não, galera Ixi, vamos morrer pro dinossauro agora O jaca Opa Aqui, ó Ó o ritual satânico aqui Não fala essa palavra não, cara Não vai, mano Não é, meu Eu acho que isso aqui é um easter egg, cara É o CD do Michael Jackson, mano É, off the wall Ai Nossa Nossa Mataram alguém, mano E o Morreu o Du, velho Poxa, umas perto de casa aqui, gente Opa Achei um Achei mais um bagulho Achei uma peça Uma peça da comporta Essa casa que eu não... Cê estava aqui? Pegou ele É, mano Caralho Pegou, pegou Nossa, tio Pegou o bigato, mano Que susto, mano Não, vai calmar no cu Ô, já reiniciei, mano Ô, aquela casa ali não foi, será? Não Fudeu Ai, caralho Vai, vai Agora pegou Nossa, ele vai estar aqui dentro, mano É a casa que eu estava, não é? É, eu acho que é que eu peguei a rede Ai, filha da puta Caralho, cara Opa Ô, tio, pera aí Vou, pera aí Respirar um pouco, velho Vai se fuder, mano Pera aí, eu só te maradilho, mano Tá louco, velho Ai, ai Ai, ai Nossa Mano, você não vê ele, tio Olha ele ali, ó Tá vendo ele? Caralho, mano Olha Vocês estão vendo ele? É o cachorro curou Olha, mano Ah, me dá um leite De caixinha É aqui, ó É aqui, ó Achei um bagulho, ó É, eu achei um aqui Já coloquei um aqui É só um lado que deu pra pôr Vou ter que pôr no outro agora Agora, onde fica o outro? Eu não sei Fala que tem que usar os portões primeiro Ah, então tem que ser o outro Opa Ligou a hidrelétrica Olha, secou Puta, agora fodeu Vai ter coisas tenebrosas aqui Aí, ó O bagulho de... Ah, meu Ixi, linha de trem Ei, ei, ei Olha o cara aí Nossa, mano Pegou, pegou Nossa, tio Ele é mó rápido, véio Vou reviver alguém aqui e vou correr Ah, mano Reviver alguém, mas morri Olha, eu acho que vi que tá no silêncio, mano Reviver alguém, mas fui de berça Faltam as varetas da alavanca Lixo tá subindo aqui Mentira, mentira Será que eu tenho que pular aqui não, ó? Olha, cura! Fudeu, fudeu Ele tá aqui mesmo Ai, caralho, o bicho tá ali Ah, ele me viu Ele tava subindo a escada aqui Ai, me viu Desgraçado, mano Eu tava dando a volta nele, mano Ó, alguém me revive aqui Eu tô na escada, tô na escada Usa e tenta usar a alavanca lá Se não for isso, mano É na chave mesmo Aí, foi Opa Aí, ó Agora pega e usa de caminho Opa Ixi Animações fodas Aí, ó Aí, vai pegar a chave aí, ó Vai ter a chave aí, certeza Vai, Nicopan Se embora, se embora, rapaziada Vamos sair dessa zona aqui Ó o barcão, meu Vai, enchei pra nós ir embora Tem que apertar aqui, ó Ixi, meu Agora é do Luda Tchau, tchau 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 Tchau